Mas absolutamente nada que aponte para uma fraude na eleição, nada. Mas como deixarão, parece que alguns pontos de interrogação no relatório, tomara que não, tomara que surpreendentemente não o façam, vão continuar jogando essa nuvem com pontos de interrogação e estimulando alguns discursos desnecessários, desmedidos e que não trazem com o resultado já imposto não trazem um ambiente que a gente precisa, que é um ambiente para a condução do país, independente da sua preferência política, mas de uma condução do país com calma, com tranquilidade, para que a gente possa pensar não no quanto pior, melhor, e sim em evolução, em crescimento, em uma transição pacífica e também na possibilidade da gente pensar no Brasil em discussão objetiva de pontos que são fundamentais para o país, como saúde, educação, reformas e tantas outras que a gente precisa urgentemente debater.